Fala Geeks! Tá vendo o sorriso aqui? É quando a gente recebe aquela Ation, aquele Funko, aquele colecionável novo que a gente adora. Todo geek ama um colecionável e eu acredito que vocês também. Roda a vinheta, Clebinho, e vamos fazer um unboxing desse incrível Darth Vader, versão Diecast do Funko, que é uma versão que tem que ter na sua coleção. Se você não tem, você tem que ter ela agora. Roda a vinheta, Clebinho, vagabundo! Geeks, vamos para o que importa. Abrir essa belezura de Funko e ver o que tem de mais nessa versão Diecast. Você já conhece a versão Diecast, Clebinho? Não. Não conhece? Eu também não conhecia, não. Vou falar a verdade que eu não conhecia. E, ó, estou super curioso para conhecer o que vem de diferente nessa versão tão especial, conforme a Funko fala nos seus anúncios. A ferramenta de todo unboxing tem que ter... Fala pra galera, Clebinho, o que é que é? Estilete técnico. Estilete técnico, gente. Estilete de alto nível, de alta técnica. Vamos cortar aqui. Já abri aqui, né? Passei o estilete nos adesivos. Quero falar dois detalhes para você. Essa é a versão 02, né? Nessa nova coleção da Funko, do Star Wars Pop Diecast. E aqui ainda vem uma coisa muito legal. Esse é o modelo que a gente compra. É o modelo disponível para venda. Só que sortido, eles colocaram alguns prateados que são extremamente raros, que valem bem mais que este. Então é na sorte. Quem sabe agora, né, Clebinho? Será que vão tirar um desse agora aqui? Já pensou no primeiro, no unboxing? Eu ia ficar muito feliz. Vamos abrir logo, sem delongas. Vamos ver o que que vende tão diferente. Porque, ó, galera, pesado ele é, viu? Lembrando aqui, não é recomendado para menores de 3 anos. É um item colecionável. Então é mais para jovens, né? Adolescentes aí, com a flor da pele, com o rosto cheio de espinho, colecionando os seus funquinhos. É, Clebinho. Já vi que a embalagem é mais elaborada. É totalmente diferente. Olha, vem aqui. Todo desenhado no acrílico, né? Diecast aqui. Darth Vader. Beleza? Peça de colecionável em metálico, né? Colecionado é um modelo metálico. Por isso justifica o peso, né, Clebinho? Tá bem pesado. Olha. Quem aí é colecionador de caixa também? É uma caixa que merece ser guardada, né, Cleb? Sim. Olha para você ver que caixa bonita. Não, essa aqui não pode jogar fora, não, viu, Clebinho? Não fala com a turma que tem que jogar a caixa fora. Vamos ver o que que tem. Aí eu acredito que abre por aqui, Clebinho. Você também? Sim. Tá bem, bem apertadinho, viu? Ah, vou deixar o Darth Vader por último. Não vou deixar vocês verem no Darth Vader agora. Vamos voltar no acrílico. Olha, todo desenhado fora, fora. Já marquei aqui com minhas lindas mãos. É a mesma pose do boneco, né? A mesma pose do colecionador que a gente comprou. Do lado de cá é escrito Darth Vader, 02, né? A numeração dele aí. E aqui a traseira, sem nada marcado. Bem... Bem alinhado, tá vendo? Não tem risco de descascar. Gostei. Acabamento bem... Bem premium mesmo. Justifica até então. Não imaginaria eu ter um funko com esse acrílico proteger nele, mas gostei. De início eu tinha achado que estava bem poluído visualmente. Agora vamos ver o bichão. O fera. O homem que tem que ser destruído. Ah, e aí? Na sorte, Klebinho. Já abri as costas dele. Vem alguns manchinhos aqui do isopor. Não é nada que um paninho não tire. Olha a capa. Todo de metálico, galera. Vambora. Sem lembongas. Nossa senhora. Que peça bonita. Que peça linda. Bem pesada, viu? Todo metálico. Aquela pose dele épica. Eita, eita. Depois dessa pose aqui, vinha o que, Klebinho? Vinha um enforcamento. Pra vocês verem que é juvenil, que não viu o Star Wars, vinha um enforcamento depois desse aqui. Agora eu aprendi a sacar, né? Da base. Pegar ele melhor aqui pra galera ver. Retirei ele da base agora, Geeks, pra mostrar pra vocês os melhores detalhes. Aqui embaixo vem, o nome não é certinho, a versão Funko, modelo em metálico, bem pesado. Bem, bem pesado, bem bonito. Olha o detalhe do olho, Kleb. É uma pintura bem feita mesmo, perfeito. Adorei. Meu primeiro Darth Vader, galera, da linha Funko. Não tive nenhum Darth Vader assim, Funko não. Esse é o primeiro aí, vou deixar aqui na empresa, com certeza. Muito rico em detalhes. Olha o detalhe dos olhos. A pintura ficou perfeita, né, Klebinho? Ele é todo em metal, todo metálico, cabeça bem pesadinha. Esse Funko realmente merece esses destaques de edição especial e o acrílico traz aquele charme maior pra ele. Geeks, é uma peça super importante que vale a pena vocês ter na sua coleção. Mas, Sean, qual que é o valor dessa maravilha, desse incrível Darth Vader, gente? Darth Vader marcou era, marcou história. Não tem um vilão mais amável que o Darth Vader. Eu gosto de dizer, Klebinho, que são dois milhões que são mais amáveis do mundo. Darth Vader e Coringa. De resto, é só vilão. Então, essa peça você está encontrando aí pro Mercado Livre, por algumas lojas especializadas em Funkos, na Sean Geek, por R$299,00 em média. Sean, vale ou não a pena? Olha, se você é um colecionador e curte ter um item exclusivo, vale super a pena. Se você está iniciando a sua coleção agora, vale super a pena também. É uma peça que vai parar de fabricar já já, é uma peça única, é uma peça diferente dos demais Funkos e, sinceramente, é uma das mais bonitas que eu já vi. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, comente, ajude a Sean Geek a crescer. E lembre, fazemos esses vídeos só pra vocês, não é pra nós, é pra vocês. O conteúdo tem que ser pra vocês curtirem e tem que ser da forma que vocês gostarem. Tem sugestões de melhorias? Comente aqui embaixo que o Seanzinho vai estudar e fazer cada vez melhor. E não esqueça, Sean Geek, pode confiar.